Eu sou meu pai, eu pego a tua ideia Eu sou seu pai, eu sou meu pai Só papai, só papai Quem gostou faz barulho aí pra gente Se apresentar o melhor pai do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é Mas o da fria é o verdadeiro futuro Vamos pra cariola E pra tudo Senta, 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 senta Senta, senta A bola partilha, hein? Série 7, tecnologia Você quer dar o palé Eu vou te apresentar o melhor pai do Rio de Janeiro E tu já sabe qual é Mas o da fria é o verdadeiro futuro Vamos pra cariola Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Eu vou te apresentar o melhor pai do Rio de Janeiro E eu vou te apresentar também Vamos lá Vamos lá Bom 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 E aí